Aqui estou, mais um dia! Falaram pra colocar fundo? Que fundo? Acho que eu fui trollado, não foi? O que é o build no barão solo? Isso aqui, isso aqui... Botinha? Isso aqui? Não faço ideia, viado, de qual build fazer para o barão solo É isso aqui mesmo, eu vou fazer bits Porque é contra um Torta ou contra uma Morga na solo E um Shing Tien Suporte Então... Bora! Eu queria tanto que todas as skins do Barão Samad Vai ser aquela que eles surfam no caixão Nunca mais teve PDD de 400 de pingueira antes, né? Faz tempo que eu não tenho Continue assim Sentir dificuldade de late game com a Persephone Tem alguma dica? Mano, ela é um mago diferente, né? Tipo assim, ela é aquele mago que você tem que preparar o seu terreno Pra depois você fazer o combo Que você põe as plantinhas no chão E aí depois você faz alguma coisa Ela é aquele negócio, né? Fica mais recuado, fica pequeno Não quer trocar bases com ela Porque ela tem a participação dela que vai comer o meu custo de trocar bases com ela E além do mais O... Como é que é o nome? A skill dela que ela loupou É muito mais fácil de acertar do que a minha A 2 dela no caso, né? Tô com um bolo de 3... 4 bases com sequência, minho! Vá brincando com 4 bases com sequência Pelo que eu lembro, mate, é porque é tranquilo Só não posso ser acampado pelo jungle Igual aquela merda de jogo que eu tava de... Contra uma morga e contra um Havana na jungle Ufa, aquele jogo eu fiquei tiltado, velho Tá até no canal do Youtube aquela partida Se você procurar lá você acha a partida que eu tava full tiltado contra... Eu tava... Eu tava com dificuldade na lane já Aí vem a puta do Havana e me campa ainda Tito, como tu consegue jogar contabilmente todas as skills no alto? Mano, é costume, velho Eu penso assim, é igual... Como é que é o nome? É... Sabe o jogo de luta? Mortal Kombat É... Street Fighter? Tu manda a skill e a skill sai, velho No caso, o soco, né? Qual que é a bunda, meu? Deu um básico... Um básicozinho safado Então backstab Não, não quero NÃO QUELO! Porque tipo, as skills nunca mudam Se você tiver com um gold normal, né? No caso da... Baba Yaga é um gold a parte, né? Mas por exemplo, a minha 1 sempre vai ser essa skill aqui assim No caso ela muda de acordo com a distância Que eu já costumei A minha 2 sempre vai ser essa bola de dano Que dá dano em área Então tipo, não tem muita dificuldade de jogar PARA DE POQUIAR A SUA VAGA ARANHA Toma! Aham! Comer a 3? Comer a 3 é dos 500, né? Seu vagabundo Me cura aí também Ah, se eu acerto isso ela morria se pá Vamos lá Usou Beats Beats NÃO! Conkerson pegou nela Que ela jogou mentiroso de merda Que ela jogou mentiroso de merda Tá porra, tá louco? Mas Chita, você mesmo falou que os Magos sem Warriors Blessing and Freakill na solo? É, mas é que eu não tô contra um guerreiro Se eu tivesse contra um guerreiro, um Achilles Comer na minha bunda Mas eu tô contra uma Morriga Então tipo, meio que whatever Sai sobre o Apacaranha Se eu tivesse contra um guerreiro Com certeza eu faria Warhouse Blessing Mas não tô contra um guerreiro Tô contra uma Morriga Então, whatever Dá um Bzão aqui Fazer botinha de cooldown mesmo Que eu quero ter Spam mais kill Que eu quero mais 3 spots de vida, vai Ah, pessoal Eu acho que meu chat bugou Então eu vou dar um F5 aqui Obrigado pelo follow Cheito gay Frio calculista Obrigado pelo F5 aqui Não, na real já tá atualizando o chat Eu odeio isso da Twitch Tem hora que o chat simplesmente ele buga e fala assim Não vão funcionar por uns segundos Então eu perco um monte de mensagem Desculpa aí se eu não respondi alguma pergunta A última coisa que apareceu Foi a pergunta do Shin Basque Que perguntou dos instant cast aqui Então caso, vocês tem perguntado alguma coisa Sabe o que eu faço para o iniciante? SILA! Ha! Poseidon Vocês três aí são bem tranquilos Aprender o que acontecer é o iniciante Feito uma hora inteira né Ele deve estar na vontade de XP Oh piranha O que é que tá com ult agora né? Agora ela não sala bem fácil Sai Mano! 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 Que jogo mentiroso é esse velho? Qual é que ela morreu para a torre? Como é que ela morreu para a torre? Agus para o mais tarde não, vagabondo AAAAAAAH! SAI AGUS DO CARALHO! Obrigado Cuidado que tinha um Thor na jungle Tinha um Eu buguei, eu entrei em choque, tá? Eu entrei em choque, tá? Desculpa O que que eu faço? Eu vou ter que fazer bruiser, né? Vou fazer um shogun, se pá Pra ter cooldown É tudo mago, é tudo mago É tudo namorada dos deuses lá Uma é namorada do Hades, outra é namorada da porra do Zeus Olha pra o seu follow Deadly Venom Argus é roubado, velho Boneco escroto Mas sinceramente ela deveria ter virado alguma outra coisa Em vez de ter virado a era Vamos ver Ela poderia ter virado a Pelé E comido meu cu Ela poderia ter virado o Apolo E o Tado pra fora Desceramente eu tinha várias pessoas melhores pra virar ali Do que ter virado a era Eu de modo nunca viro a era Porque minha ult acaba antes do tempo do Argus acabar Toma Toma Ganhar pela curva, mas eu tava full life Então whatever Ela tá rafadinha Me dá seu bis aqui Bis dela free O Zeus pegou a mulher e a filha da sobrinha e a tia Quem que o Zeus não pegou, né? Tá ligado que o Loki foi engravidado por um cavalo? Provavelmente era o Zeus o cavalo que engravidou o Loki Do jeito que o Zeus é Não duvido não, filhão Nice job Adoro quando o soldado nem ninguém é cancada Posso morrer aqui? Posso morrer aqui Eu ligo, eu não ligo De 3 skills você tem uma, tá? O Orph Ele foi até para a metodologia Não duvide, filhão Não duvide, filhão Eu não duvido Eu não duvido que o Zeus tenha comido o Loki Vocês duvidam? Porra O Zeus é o famoso Mas como que vocês chamam um cara que não consegue se controlar? Você é galinha? É um galinha do caralho Tem a dó da era corna mansa? É Ela sabe que é corna É que, né? Quem chifra ela é o Zeus, né? Tipo, o Deus do Olimpo Você vai falar o que para o Zeus? O cabarão está fora do meta É porque ele no mid não é bom Por causa que o dano dele não é tão alto para ser um mid laner E na solo tem piques melhoras Só que ele ainda assim é um solo viável Tanto que na SPL você viu Ele teve de gameplay hoje com ele Não lembro se ele ganhou Acho que ele perdeu Só que teve gameplay com ele na SPL Então, ele não é totalmente ruim, não Vamos trocar uma ideia aqui, filho da puta Não tenho dano Ai, pegadinha, caralho Olha a vida que ela ficou, meu irmão Mais Vai, Pelé Não, não, vai não, vai não Muito longe Uh, saiu vivo ainda God 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 God, filhão Ah, agora eu preciso de defesa física Para o Thor e para o Apolo Ou será que dá um Ou será que eu preciso de poder Poder, por exemplo Morrei minha 1 Se eu fizer de ter tratado minha 1 Eu teria matado ela Entrei em choque com o Thor do meu lado Entrei em choque Com o Admito Mas Morreu 2 E morreu 1 Pô, mim tá off O ruim é que eu tô 0 barra 1 Não gosto de estar 0 barra 1 Eu gosto de estar Mais kills do que mortes Mas é Ossos do ofício Vou pra ult dele não Vou pra 2 no máximo Que é a cura mais interessante Deus é o Everson Zoi Tava namorando 2 ao mesmo tempo Zoi é hardcore Então Zeus é hardcore também Ah, ele só veio segurou-se comigo mesmo? Veio, cuspiu na minha cara e foi embora? Beleza, tá bom Achei que vocês iam dar mó engajizão em mim ali Mas não, os caras veio aqui, cuspiu na minha cara e foi embora Deus Eu tava preparado, filho Tava com sangue Não sei aqui, filhão, pra der aquele 2x1 brabo Mas não rolou não O nego só cuspiu em mim e falou Foda-se O gol de fiori Um agabundo do caralho Como que ele morreu, WTF? Tinha um cara semimando ali Apolo a Aegis A Morga recuperou todo o jogo dele naquele gank Ele pegou muita assistência Pegou um kill, não vim que ele pegou o kill Mas ele pegou o kill em alguém Ah, deixa eu ver que eu faço o segundo A Aedes mesmo, você pá? Porque eu vou estar no New Tank Então se eu fizer a Aedes eu conseguir mitigar muito dano Eu tô com muito gold na mão Mas eu fiz 1950 pra dar B Posso voltar nele que ele tem martelo ainda? Parejo todo o caralho, velho Ai, caraca, eu tô muito morto AAAAAAAH Ah, eu preciso de 50 de gold, velho 50 de gold nessa porra E eu realmente não sei qual ativa que eu faço Acho que eu vou mandar um Aedes mesmo pra ter uma sobrevida Mesmo estando mais tank do que o normal Ou vou ter um HP a mais O Aedes e o Aedes tiveram metade da mitologia como filhos Verdade, né? É pra eu falar o Brian Ferreiras O Abelha tá forte, tá 3 barra 0 Thor tá forte, tá 4 barra 1 Peraí, Dino Tom me fudeu ali, mano Eu ia chupar a porra da porra Ele morreu no final das contas, né? Mas Ele me ferrou um pouquinho Qual a def física que eu faço? De uma def que não precisa de cooldown A polo tá indo pra crítico? Não, ainda não E a polo de tran geralmente não faço Geralmente não faço crítico Que eu ia fazer isso daqui Não, isso aqui Ela tem healing? Também não tem healing Então não precisa de anti-healing Não sei qual a def que eu faço Mas é malha mística aqui também Faz malha mística aqui também Sinceramente não é uma má ideia não Dá cross control reduction Dá 20 cross control reduction E dá pra fazer uma thumbnail muito clickbait ainda Dá pra fazer assim, ó Como é que é? Baronça mede de malha mística? Oh my god Estou imitando o game serious? Oh Petaral não preciso, olha aqui, ó 10, 20, 30 de cooldown, 40 Já tô com o cooldown Petaral do garagem não é necessário Mataram o apolo Usou aéreos, essa vagabunda Os aéreos aqui na minha pica, vagabunda Se o Shinko bater aqui, velho Não, eles estão brigando lá com Estão brigando lá com a pele Tá, não, tá, não Tem não Um god Isso foi bom, isso foi muito bom Isso aí Nossa, velho Caralho Tauntzinho um god do mais, velho Taunt god Fala, esse suporte joga bem, mano Esse Vini Ele é do do Soulja Kill Ele joga muito bem de suporte, cara Sai, sua vagabunda Deixa eu dar B Eu posso fazer Malha Mística Ou posso fazer isso aqui, ó Mid Guardian Que vai tirar outra cadência deles Não vai ser muito útil, né Porque o apolo já tem cadência sobrando Uma Berga não vai dar ataque básico O Thor vai dar, mas vai com a Aurélia E tem que diminuir cadência da torre Até faria se a gente estivesse perdendo Se a gente estivesse ganhando muito Mas tipo, tá um jogo bem empatado, saca Então a gente não vai ficar entrando na torre dos caras Nem eles entrando na nossa torre Ela tá mudando a minha ult, só que não foi puxada Agora que eu gastei a minha ult, né Joguei no meu cu, sabe Deixa eu andar aqui Tem um apolo em cima de mil lutado O que é apolo, tudo bom? O que é apolo? Como vai o tempo aí em cima? Tá tranquilo? Tá, como é que você vai? Só dando rolê mesmo? Rolê de nave? Tá ostentando esse carrinho novo aí Comprou 12 vezes sem juros? Não, carro não é 12 vezes, não é carro que eu 36 vezes que compra carro Nunca comprei um carro, desculpa Achei o bebezinho Que porra de fight é essa no back game dos caras Curei ela? Dei muito... Nossa, nice job, caralho Bom pilar, bom pilar Bom pilar Carro em 32, seis vezes você compra dois carros Ah, depende do carro, né O carrinho da apolo é tonado, filhão Tu já viu o carro que voa, porra O carro que voa é tonado, né, porra Eles por um acaso têm healing? Polly, bancrocha, só que o healing dela tá bem, whatever Essa Maurya tá muito na Disney A Mabaga não tem nada de healing O Thor também não, o apolo tem aze Não diz um tiro, não Pra mais uma lenda, não vou dar B Fechar a malha mística No varonça média Agora que a minha... Ah, o clickbait vem como, filhão? O clickbait vem como? Da corinha aqui Eu recordo o corno dela? Sai! Clábia, só tô aqui que se foda Porra, que porra é essa? Ih, esses dois tomaram muito pick-off, velho Caralho, eu cortei gotinha Fulca essa, vagabundo Caralho, a Pelé A Pelé, eu... Acertou lá, não sei o que parei Essa voltinha dela Caralho, velho O cara, eu tô longe demais, velho Caralho, a Pelé É melhorando a rua Você se tornar justa, filhão Com essa ultimate Free Fire? Free Fire é... Nós somos cornos agora? Barãoça média de malha mística comum Fudendo a teamfight, ó 18 de dano na malha mística, cuzão Não fosse 18 de dano no Xingqian A gente não teria ganhado na teamfight, vocês acham que teria ganhado? Vocês acham que essa 18 de dano aqui não fez diferença na teamfight? Filhão do céu Deu muita diferença, meu irmão Deu muita diferença Não fosse esse 18 de dano Ah, agora sumiu Eu não teria matado o Xingqian Tô te dizendo, pô, vocês não acreditam em mim Ataque na esquerda Ok, espere Chito, fala comigo, Gabriel Tá difícil de eu ler o chatinho, rapaziada Porque, né? Oi Falar através da porta é difícil Ok, eu tenho um erro Ataque na esquerda Os caras do Fifara ficam fofinhos quando falam isso Mano, é zoeira, né? É igual falar que quem joga smite é... Sei lá Tem serial de quem joga É tipo quando alguém fala assim Ah, joga smite Existe smite ainda? O nego fica puto Nice Ai, deu merda, né, time? O cara virou eu, cuzão Nossa, sabe a baga sem deixa aqui, viado Nice, mataram um Três por dois Ai, chove Eu tenho um healing do Fire, então eu posso continuar aqui Essa baga devia ter morrido mais cedo Ela deu 10 na nossa frente, tava sem bits Mas eu errei minha três, errei minha dois Acertei só minha um, cipá Olha a malé mistica aqui, cuzão Quatro malé misticas da Teamfight, filhão Vocês acham que eu chegava a Teamfight sem o dan da minha malé mistica? Eu acho que não Eu acho que não Puta aqui, puta que torrazinho Puta aqui, se você for homem Puta, puta aqui na minha boca Pra eu te chupar Não, pera Papo errado, pô, papo errado Eu tô brincando, rapaziada Recua Não temos o que dar ovo, não temos o que a gente fazer merda Não tenho o que te dar ovo nisso aqui, véi O que que eu faço de item? Cara, defesa física e mágica Vou fazer uma defesa mista aqui Física e mágica Isso aqui é bom, isso aqui é bom pra caralho, na verdade Quando eu tomar CC, eu vou tomar menos dano ainda? Tô falando que só Yag joga Smite? Não, foi uma miscommunication ali, pô Foi só uma falha no engano Sabe como é, né? Attack the Titan Calma, gente Levo três fênixs Se a gente entregar isso aqui, velho O cu do corte é do bonde Se a gente entregar isso aqui Joguei no ar Se a gente entregar esse jogo aqui O cu do corte é do bonde Tô de malha é mística, velho Não tem como eu perder, filho Não tem como eu perder Tô com um CC Reduction máximo, né? Eu dei overcap em CC Reduction Geralmente o nego dá overcap em CD Reduction Mas eu dei overcap em CC Reduction Que o máximo é 40 Tô com 60 aqui nessa build Vem pegar o blue, vem pegar o blue, vem bebê Não tem como eu perder A gente não tem dano suficiente ainda Sem o Fire Giant Com o Fire a gente vai conseguir dar dano no Titan E neles ao mesmo tempo E eu vou levar uma zoagem Não vou rodar o Fire Porque eles não devem ter visão Porque os caras estão tipo Sem três fênixs Eles devem estar por recuado Se os caras vier defender A gente consegue Se a gente ganha a faixa Que eles perdem no jogo Na mesma hora Todas as propriedades para jogar Sinto que antigamente As partidas de alto elo Era bem mais rápidas É porque não tem mais competitivo, né? Então o pessoal Meio que largou E não ganha O pessoal A maioria jogava só pelo dinheiro, saco? Se ele cair é que eu mato ele Ele ouviu S.P.L.I.P.U.S. 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 Sai clone do caralho Foi Beats da Morda Sai muita coisa de mim ali velho Curem pra nós Ah deu medo pra calar isso aqui Vidas de On Não sei como tinha vidas ainda sinceramente Essa foto tá fazendo cosquinha em mim velho Tá dando Sai buceta do caralho Ai caralho O cara deu 16 basic min de graça Como que ele caiu e não tomou talons da Atena velho Ela tava tendo dentro de baixo nele Filho da puta Ah levamos duas fang É que foi meio bagulho Eu não vi como a Kuma morreu A Pelé morreu dando dive Não sei como a pôr da babaiaga Tinha a merda da Do Beats ainda Depois a chinfat inteira rolou Ela tinha a Beats ainda Mas não dá nada né Morri mas Levando duas ações de volta Como foi a sua 2 Recuperar muita vida Quando eu acerto o inimigo Eu curo vida Eu tenho 2 healings É o Flat Hill Que é esse número que tá aqui ó Esse número aqui ó Flat Hill que é 140 mais 23 É baseado em 10% do meu poder E mais um Flat Hill E 10% da minha vida que falta Ou seja Quanto mais low life eu estiver Mais cura vou ter Por isso que eu curo tanto Quando eu tô Quando eu tô low life O inimigo está perdendo Ataca na direita lane Arroca Mano, sinceramente não sei como Que a pôr da babaiaga Tinha Beats ainda bro Eu ia matar ela Será que não tivesse piso aquela hora Eu ia puxar ela e Vapo-vapo Ahn Qual o botel Que que eu toco no lugar da botel Ataca na direita lane Ataca na direita lane Ahn Popular itens Eu posso fazer Soul River Posso fazer Spill of Isolation Posso fazer isso aqui que é aumento de defesa, só que em late game assim não é tão efetivo É verdade, poderia ter feito isso aqui no lugar da malha mística Puta modelo play, nice caralho, esse arro jogou bem agora Meu amigo, esse arro jogou bem agora Good game Só tem o Shing e o Thor vivo, não é possível que a gente perde isso aqui agora Ganhamos porra! Good game! Dos habitos aéreos! Good game Jogou nice afinal ali, o arro, você viu ele pulou? Estou invral no Thorzinho Ei gente, nem devo trocar a bota Eu ia fazer, acho que, Spielfeld Selection Ou então o Soul Reaver, né? Mas...